Oi gente, Kevin! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês o vídeo, talvez o vídeo mais esperado do canal, depende da pessoa Porque é o seguinte galera, eu voltei, mas Vivi você voltou da onde? Pra quem não sabe eu tava viajando, tá? Aliás eu vou fazer um vídeo contando um pouco mais sobre essa viagem, foi uma viagem muito fera, nem vou falar pra onde que eu fui Mas eu falo no vídeo, que eu for falar da viagem eu falo onde eu fui, tá bom? Bom galera, eu tô diferente cara, eu tô me achando muito diferente, não sei o que, mas eu acho que eu engordei um pouco, minha cara tá um pouco redonda E viagem sempre assim né cara, tem comida então vamos comer né, é basicamente isso que acontece Mas é o seguinte galera, esse vídeo é muito legal, muito importante, muito tudo, porque eu vou mostrar o meu setup Mas não o setup que eu gravava, por quê? Porque mudou totalmente o meu setup agora Mudou tipo muita coisa no meu setup, então muitos dos equipamentos que vocês iam antes mudaram, entendeu? Então eu tô muito feliz cara, porque eu tenho a oportunidade de poder melhorar a qualidade do canal Eu sei que algumas outras pessoas querem muito melhorar a qualidade do canal Mas às vezes não tem uma, tipo, não tem dinheiro pra comprar E graças a Deus eu tenho condições pra poder comprar essas coisas E nossa Bibi, você é rica, não sei o que, muita gente não fala isso cara Mas galera, eu não compro Tem gente que tipo, gasta coisa em coisas inúteis, tá ligado? E eu não, eu prefiro gastar coisas pra poder investir Como assim investir Bibi? Por exemplo, eu tô investindo no canal, porque é uma coisa que eu quero levar pro meu futuro Por isso que eu invisto, investo, 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 não invisto Mano, sei lá como falar essa palavra Mas bom, eu tô investindo no canal galera Porque eu sei que é uma coisa do meu futuro, tá bom? Então é o seguinte, é o seguinte Eu vou mostrar agora pra vocês o meu setup galera, sim Bom, é aqui onde eu gravo os meus vídeos Deixa eu focar aqui a câmera É aqui onde eu gravo meus vídeos E eu vou mostrar absolutamente tudo pra vocês Talvez esse vídeo fique um pouco longo Mas eu vou mostrar absolutamente tudo pra vocês Bom, de novo o que temos aqui galera Vocês sabem que tem um espelho? Ali ó, onde atrás eu gravo? Ali tem um espelho, olha só que da hora Bom, eu comprei nessa viagem Eu comprei isso aqui, tá? Isso aqui pra quem não sabe é um suporte pra microfone Então cara, isso aqui ajudou pra caramba, pra caramba, pra caramba Esse bluete eu já tinha, pop filter eu já tinha Então não tem nada de novo aqui Eu comprei também aquelas caixas de som Por quê? Porque tudo que eu tinha que ouvir era pelo meu fonezinho aqui E era horrível, tipo, quando eu queria tirar um pouco o fone Não tinha como, tá ligado? Por quê? Porque eu só tinha esse fone aqui Então agora eu comprei essas caixas de som aqui Pra eu poder ouvir música e tudo mais Bom, eu comprei também nessa viagem Isso daqui, cara Bibi, o que que é isso? Isso é um microfone, tá bom? É um microfone que eu coloco em cima da câmera No caso a câmera que eu tô usando agora Mas Bibi, por que que você não tá usando esse microfone já agora nesse vídeo? Porque eu sou burra Eu não sabia que eu usava de bateria, cara E eu não tenho essa bateria em casa Então amanhã eu vou sair pra comprar E já nos próximos vídeos eu vou começar a usar esse microfone Mas nos vídeos normais que vocês vêm no canal O áudio sai por esse daqui, tá? Esse daqui eu só vou usar em vlogs, tags e tudo mais Que pra quem não sabe, antes eu gravava ou sem nada Ou usando o microfone da câmera Que ficava muito ruim o áudio Ou eu usava meu celular Eu colocava meu celular perto E depois eu sincronizava o vídeo da câmera com o áudio do celular Isso daqui é um adaptadorzinho que eu uso Mano, a minha unha tá muito feia, cara A minha unha tá extremamente feia Eu vou amanhã, eu não sei que dia que eu vou no salão de beleza Pra poder fazer essa unha Porque é osso, né? Mano, eu tô tentando focar Só que eu não tô conseguindo Pronto, consegui Isso daqui é um adaptadorzinho, beleza, galera? Um adaptador que eu uso pra conectar as coisas aqui No meu computador Que esse aqui é o meu computador, né? E eu uso pra conectar aqui Então eu coloco aqui e tem todas as entradas de câmeras Que eu preciso, tá bom? Tem da GoPro, pequenininha Tem da Canon Tem todas que eu preciso As configurações do meu computador são muito boas, cara São muito boas, eu gastei uma graninha no computador Que eu juntei bastante, tá bom? Porque o pessoal me deixe muito com essa questão de computador Porque o meu computador era muito ruim Na verdade, muito ruim não É porque pra nós youtubers, galera A gente precisa, necessita, tá ligado? De um computador bom Por quê? Porque eu tô preto Ó, eu tô preto, cara Eu estou pretinha, pronto A gente precisa muito de um computador bom Por quê? Não pra jogar Não pra jogar Também pra jogar Porque isso é muito importante Mas, principalmente pra poder renderizar vídeo E editar vídeo Se a gente não tiver um computador bom Além da gente ficar desanimado Porque fica aquele lentidão Aí começa a ficar com raiva do computador E isso não faz muito bom Porque depois a gente vai fazer vídeo com raiva E ficar desanimado É um saco Então a gente precisa de um computador bom, sabe? Por isso que vários de nós fazemos parcerias com lojas E, então, pra você que não sabe Eu ganhei esse computador Eu ganhei da loja Estúdio 90 PC Eu vou deixar o link na descrição Então é nóis Ó, pra quem não sabe Eu gravava meus vídeos Nesse laptopzinho Gravava nesse laptopzinho aqui Da marca HP Ele é muito bom É extremamente bom Só que, deixa eu até ver a marca dele Eu acho que é Ai, não consigo abrir aqui É um Envy É um Envy da marca HP Beleza? Aqui, aqui Onde ficam os presentes Que eu recebo de vocês Essa caixa aqui É lotada de presentes Que vocês me deram Muito obrigada A cada um de vocês Que me deu cada presentinho Cara, tudo Todos esses bichinhos de pelouça Que eu ganhei de inscrito Menos esse E aquele ali Menos esses dois Mas o resto Tudo esse daqui É recente Eu ganhei Lá em Olímpia Do menininho Esse aqui São presentes Que eu ainda vou fazer vídeo Pra abrir, tá bom? Aqui minha placa de 100K Uma tesoura Que vai cortar É o Zoé Zoé, essa tesoura aqui Eu usei pra abrir As coisas novas Que estavam aqui na caixa Aqui eu uso a GoPro, né? A GoPro Eu uso pra vlogs diários E tudo mais Pro canal secundário Pra quem não sabe Eu tenho um canal secundário Onde eu posto vlogs diários Com essa câmera A GoPro Hero 3 Plus Então se inscreve No canal secundário Que vai estar na descrição Pra você que gosta De ver vlogs diários E tudo mais É um canal super legal Bom, o meu teclado É um teclado normal Tá bom, galera? É um tecladinho normal Sem nem a marca dele Pra falar a verdade Não sei nem a marca Será que Seite É a marca já? Tá escrito Seite aqui, ó Mas eu não sei se é a marca Não faço ideia, galera Não faço ideia O meu mouse É um mouse da marca Maser Eu gosto de mostrar ele Com a luz acesa, ó Ó, ele é a Seite A luzinha É um mouse da marca Maser, beleza? Eu achei que fosse Razer Quando eu comprei, juro Achei que fosse da Razer Aí eu descobri Que depois era Maser Mas ele é muito bom, cara Muito bom mesmo Eu nunca deixei de usar ele Ele é bem bonzinho mesmo Bom, então acho que é isso Ah, sim Eu escuto o jogo Por esse fone Que é o Razer Kraken Beleza? Escuto tudo por aqui E eu tô gravando esse vídeo aqui Pela Canon T3 E eu vou mostrar aqui, ó Mostrar aqui, ó Êêêêê É uma Canon T3 Beleza? Vocês conseguem ver, ó O que eu tô gravando Ó, meu Deus Que doideira Tá vendo? Vocês conseguem ver É bem legal mesmo Aqui é o T3 Que tá bem sujo, aliás E eu uso essa lâmpada aqui Pra poder gravar E iluminação e tudo mais Porém Eu comprei uma softbox E umas iluminações Que vão vir ainda, tá bom? Está vindo Eu comprei pela internet Está vindo Quando chegar eu faço um vídeo Mostrando pra vocês E aqui eu gravo com esse tripézinho Gravo com esse tripézinho Eu coloco essa câmera Exatamente aqui E aí eu faço as facecans Tá ligado? Coloco Dou um zoom assim, ó Aqui, ó E vocês vêm basicamente isso daqui Tá vendo? Olha que legal É bem assim mesmo Que acontece A mágica Mas é basicamente isso, galera Ah, uma coisa que eu queria mostrar Muito pra vocês Muito, 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 muito Pra vocês É o quê? Muita gente me pergunta Eu já recebi muitas Diversas perguntas De tipo Ah, Bebi Como você faz pra ter um canal no YouTube? Como você faz pra, tipo, se organizar? Como você faz pra crescer? Tá? Bom, basicamente, galera Crescer Depende muito Por exemplo Eu tive uma ajuda imensa E provavelmente Provavelmente eu nem estaria aqui Se eu não tivesse tido a ajuda do Resende Resende foi um cara que Vocês sabem muito bem Eu já Mano, eu já agradeci ele Muitas, muitas vezes Mas ele é um cara que me ajudou muito Então eu cresci Por conta do Resende Mas como ele mesmo disse Nenhum canal cresce Nenhum canal cresce É muito difícil um canal crescer E conseguir se estabilizar Se não for um canal bom E ele disse isso, tá ligado? Então não sou eu que tô falando Ah, eu tenho um canal bom Por isso que eu cresci Mas eu reconheço que, tipo Eu tenho um canal bom Eu tenho um canal bom Se eu não tivesse um canal bom Eu não teria inscritos Então O que eu mais Vejo, assim Que eu dou de dica pra vocês É melhorar a organização de vocês Organização Qualidade E cada vez mais procurar Trazer um conteúdo legal Mas como assim organização, Bebi? Eu vou mostrar pra vocês agora Como que eu me organizo Pra fazer os vídeos, tá? Bom, pra quem não sabe Acho que eu não vou conseguir Mostrar isso, cara Droga Bom, deixa eu ver se eu consigo Ah, acho que eu vou conseguir Aqui, boa Eu uso isso daqui Que é a Google Agenda, beleza? Google Agenda O que é isso, basicamente? É um site, galera Onde você tem uma agenda Tipo, um mês, tá ligado? Então aqui eu coloco absolutamente Todos os vídeos que vão sair no canal Por exemplo, aqui Hoje é dia 31 Saiu isso daqui, ó Saiu Caça Obsidian E Parkour Amanhã vai sair Explora 2 No caso que eu vou mudar ainda Porque amanhã Às 14 horas vai sair Esse vídeo aqui Então eu vou colocar aqui Vídeo Setup Depois sai Desafio na Vida E tudo mais E é isso Programação no canal Mas Eu mudo sempre Eu sempre tô mudando Só que é muito importante Que vocês tenham uma agenda Mostrando o horário E que vídeo vai sair Tem muitos youtubers Que nem fazem isso Mas eu curto muito a organização Muito, muito, muito Eu sou, tipo, muito organizada Com questão disso, tá ligado? Eu tive a ajuda do meu pai Ele que falou pra usar isso daqui E, cara Ficou muito melhor Muito melhor Tem gente que fala assim Meu Deus, como que você passa Dois vezes por dia? Tipo, dois vezes por dia São poucos ainda Porém eu tenho que estudar Por exemplo, hoje Quando tá saindo esse vídeo Provavelmente eu vou estar na escola Porque começou hoje a minha escola Olha que legal Hoje é domingo Amanhã começa a minha escola Vocês estão vendo esse vídeo Na segunda Então, cara Eu tenho escola Eu tenho outras coisas Eu tenho minha vida Eu tenho academia Pra aí Eu tenho várias coisas Então é bem complicado Então eu me organizo bastante Então, cara Façam mais coisas Então é bem complicado Então eu me organizo bastante Então, cara Façam mais coisas Então é bem complicado Então eu me organizo bastante Então, cara Façam mais coisas Então é bem complicado Então eu me organizo bastante Então, cara, façam as coisas, então é bem complicado, tô lando, me organizo bastante Então, cara, façam as coisas, então é bem complicado, tô lando, me organizo bastante Então, cara, façam as coisas, então é bem complicado E aí 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 E aí